Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha, para que ele cresça cada vez mais. Boadinha nova. E a maioria, depois da pandemia, a maioria dos carreiros pararam de carregar na época de vender as boiadas. Agora, recentemente, estão amassando novas boiadas e ensinando ele a fazer quadro bem com a vinha. Tem que ter toda uma destreza. Se ver que não dá, não força não, o carro pode tombar, principalmente nos lugares assim. É a primeira viagem grande desses... Aí, aprendendo a carregar, então... Uma nova boiada também, já um garrote. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Boa! 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 Se inscreva no canal. Vamos dobrar junto! Vamos dobrar junto! Vamos soltar junto! Vamos soltar junto! Solta! Vai soltar! Solta! Vai! De lá! Aqui, aí conta aquele caso aí, Solta, da canga? Da canga? É! Você era menino? Aí conta isso aí em seguida. Quando eu tinha uns 5 anos, meu pai faleceu e eu fiquei, eu sou da segunda família. E aí meus irmãos mais velhos foram partir com o gado do meu pai, tinha uma boia amarela lá, muito bonita. Aí o gado meu irmão falou que o compadre Pedro fez muito boia no pagamento do gado do alto, porque ele é menino homem, às vezes ele sai carreiro. Aí o padre Antônio Machado, meu cunhado, falou assim, se eu consiga ficar com as boias, eu vou cortar um pau, fazer uma canga pra ele todos os bois. E ele cortou o pau e fez a canga e eu carreguei com ela até há pouquinho tempo. O Ronan mais o Zico, quebrou ela e eu via aí ela pra fazer, e guardei. Tá lá guardado. Uma relíquia de família. uma lembrança. Uma lembrança. E aí, e aí hoje eu sou carreiro. Há mais de 70 anos eu sou carreiro. Um dos carreiros mais velhos aqui da região, é que tá carreando ainda, o senhor não é? Hoje eu sou o mais velho carreiro, eu sou carreário. O meu filho também é carreiro, mamãe. E quando o senhor veio para Vazante? Eu vim para Vazante em 82, 81. 81 aí. Chegou de carro, caminhão? Como foi? Da mudança da minha mãe que foi de caminhão até no Vazante. Aí é o macarrão! Tá baixo, é de carro de boi. Vai valendo! Mas hoje o carreiro que está vivo é só o Jaime Correia. Eu era menino, eu tinha uns 6 anos, só na época. E hoje eu não sei. O Jaime Correia fez 90 anos agora. Esse mês passado. E eu fiquei sabendo que ele fez 90 anos. E ele é um caboclo que foi um dos carreiros. Deveu a mudança da minha mãe. Mas aí eu não dei certo ao meu padrasto, fui embora. Fui embora para a Gamara. Fui que era com a minha família mais velha. E hoje... Eu tenho mais de 70 anos que estou carreiro. Não, que curto. Tenho mais de 70 anos. Eu tenho 82 anos. E ainda estou acompanhando. Inclusive dorme nos postos também. E nessa época aqui, época de julho, invasante, a região aqui é fria. É, a região aqui é fria. Mas a turma é muito boa e... Eu tinha 4 camas de dormir na primeira noite. Dessa carriada. E hoje, hoje eu dormi bem demais. O Vá deus roubou pra mim. O meu neto roubou a cama pra mim. Fui com 5 vergonhas. Olha. E fala um pouquinho da calça. Que a maioria das pessoas hoje só vai lá e compra uma calça jeans. Ah, não. Minhas calças de gudão eu tenho um punhado deles. É. A minha velha não faz mais. Já não dá conta. Ela fazia essas calças. E mais é... Madrinha minha que me deu. Irmã. E essas calças eu tenho um punhado dessas. Uma hora eu vou te mostrar um punhado dessas. É, o meu pai também tinha uma dessas aí. A relíquia. É. Eu tenho um guarda-roupa cheio lá de... Hoje eu não conheço a gente na portilha ali. Rogério primeiro, ele dando pra mim. Não tem. Morte, ja meu odeio. A vida é me fez-me não sai pra perto... É-se, o meu pai também... Já me perdoceu algumas coisas por mim. E nós não scientistas e o meu pai também tem dois anos... Minhas calças e o meu pai foundry ah Stuff... O reino que é pelo perfil que ela deixa de salar A sua vida, apague a luz da minha mesa Eu não quero ter a morte Quem me guarda a defesa Abra a raiva, uma garrafa Hoje eu vou em minha carne Quero dormir para nós vir Como um homem te abraçar Hoje eu vou em minha carne E o que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi, é pra somar, meu amigo, a paque a luz da minha mesa, Eu não quero ter a noite Enquanto a tristeza Cada marinha garrava Para vocês, vai Hoje, hoje, é caramba Eu não quero ter a noite Eu não quero ter a noite Eu não quero ter a noite Obrigado. 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 Obrigado.